Fala galera, muito boa noite, quem tá falando com você é o Bruno, hoje dia 29, estamos próximo aqui do mês de junho, aniversário do meu digníssimo pai, daqui a 30, 31, 1, 2, 4 dias, no sábado se não me engano, é isso, é o sexto sábado, muito bem, hoje é um dia especial, digamos assim, porque além de eu ter um conteúdo bem bacana no vídeo de hoje, vai mostrar um pouco técnica do trader, psicológico do trader, então vocês vão ter em loco, digamos assim, ao vivo um trade que eu fiz, mas o trade foi filmado, o trade foi bem sucedido, mas não é sobre ele, eu quero começar essa parte do vídeo, essa parte que tem minha cara aqui pra vocês, essa parte do vídeo eu quero começar dizendo sobre o psicológico e daquilo que cada um de nós é preparado antes de começar o mercado, então ontem foi um baita dia de queda, baita dia de queda, e eu falei, olha, só vou vender, só vou vender em simetrias do 240 minutos, postei um vídeo aqui pra vocês ontem, né, acho que vocês ficaram percebendo aí o quão chateado eu tava ontem, né, porque eu tentei, aí, pô, eu tava querendo comprar, vendi, comecei vendendo, peguei alvo pequeno, coisa que não não deve ser feita, principalmente numa tendência, aí você fica aquele gostei de quero mais, naquele quero mais, eu vou comprando, eu comprei um ponto que deu certo e voltou 200 pontos na minha cara, comprei outro ponto que deu certo e voltou 100 pontos na minha cara, aí fui comprando, e nisso quando eu fui ver já eram 3 horas da tarde e eu tava aqui, trabalhando pelo dinheiro mais do que qualquer outro tipo de trabalhador, ou, desculpe, né, os trabalhadores braçais, mas psicologicamente falando, eu já não tava analisando o mercado, eu tava analisando o eu, tava auto analisando o Bruno, ou seja, quanto mais você fica no mercado exposto a certos gatilhos mentais, esse gatilho mental é a ansiedade que eu tô falando, esse gatilho mental é a ganância, certo, mais você tá suscetivo, lógico, né, mais você vai errar e mais você vai ficar puto, não com o Fibonacci, né, que vai ser o assunto do vídeo de hoje, né, não com a análise de fluxo, quem analisa fluxo, não com topos e fundos, com padrão gráfico, você vai ficar puto contigo mesmo, porque só depende de você e batata, batata, tô pra queimar a língua aqui, que se você perde dinheiro, se a gente perde dinheiro, né, eu me incluo nisso, né, passei a manhã inteira empatando e perdendo dinheiro, que vocês vão ver aí no meu gráfico e tudo mais, quando você tira o zoom, né, quando você toma um banho gelado, que é um belíssimo gatilho, como eu falei, e foi o que salvou a pátria, digamos, e você volta e você não se interessa pelo futuro, né, foi o que eu fiz hoje, né, eu saí do gráfico e falei, cara, olha o meu ponto aí, é esse ponto que vocês estão vendo no gráfico aí, do 144, olha o meu ponto aí, tá, ele bateu, me estopou, desceu e tá retestando de novo, no que ele começou a subir, eu queria vender, e, ah, vocês não estão vendo o gráfico, perdão, né, deixa eu me encurtar aqui então, pra vocês verem o gráfico, só um segundo, beleza, beleza, agora vocês podem ver o gráfico, e aí, né, deixa eu dar um zoom que o nosso, esse software, ele é complicadinho, né, mas basicamente, esse era meu ponto aqui de Fibonacci, vai ser explicado isso pra vocês na segunda parte desse vídeo aqui, esse era meu ponto, tá, vou explicar por que que era meu ponto ali, mas basicamente esse aqui era meu ponto, e aí, como vocês devem estar percebendo, né, eu tinha outros pontos, é bem verdade, mas esse cara aqui pra mim, esse fundo, o fundo de hoje não era ponto nenhum, ele chegou no fundo, ele começou a subir, eu falei, é, subiu por quê? Ou seja, eu não tô ligando pro mercado, tô ligando pra minha análise, pro Bruno, subiu por quê? Não era ponto de Fibonacci, não era ponto de nada, aí eu subi descrente, eu observei essa subida descrente, E aí, não preciso falar nada, aqui, faço uma venda aqui, estopado, faço outra venda aqui, estopado, stops pequenos, mas aí é a minha estratégia, porque eu sei o quanto eu tenho pra arriscar, e eu sei o tipo de trader que eu sou, né, inclusive, falando nisso, hoje é um dia especial também, porque eu fiz minha primeira venda do curso para o Nivaldo, inclusive, tô falando com ele aqui, em box, pra ser liberado o curso pra ele, e uma das coisas que eu comentei com ele, é que Fibonacci, ele me perguntou sobre Fibonacci, como operar com Fibonacci, e eu falei, cara, da maneira que eu opero, você tem que ser super zen, super zen, mas por que zen? Porque você vai passar a manhã inteira esperando um ponto, e cara, imagina se isso faz isso aqui, e aí? Não dá trade, ponto negativo aí, ponto positivo é que eu peguei essa descida inteira, vocês vão ver no vídeo, esse financeiro é de um trade com um contrato, 233 reais, então, partes boas e ruins, pontos positivos e negativos, toda estratégia vai ter, só que o trader de sucesso, quanto mais eu opero, quanto mais eu estudo o investimento, mais eu vejo que quem tem, primeiro, uma educação mental ou psicológica, sai na frente, ou seja, por que seria educação mental, pra não ficar psicológica, pra não ficar no campo do Buda, apesar que eu tenha meditado todos os dias, sou um cara, sou uma autoridade agora nesse mundo, pronto, mas deixa eu tentar dar um zoom, por 15 minutos, é que no 15 minutos não vai dar, não vai ter esse movimento, acho que vocês conseguem ver, deixa eu ver aqui no vídeo, tá, conseguem ver, não se atentem a preço, a faixa de preço, só se atentem ao gatilho, pô, tava aqui, era ponto de venda, vendi no rompimento, estopado, aí você fala, pô, antes do mercado, eu fiz um vídeo pra vocês aqui ontem, falei, ó, só vou vender no pontinho aqui, ó, no único ponto do 4 horas, certo, que eu mostro pra vocês, né, se o profit não explodir, vai ser uma coisa fácil identificar, né, o 4 horas, ele teve alguns movimentos, e todos esses movimentos eu mapeei, e eu tava preparado pra vender nesse movimento, somente nesse movimento, porque a gente vem numa tendência no 4 horas, limpa, tudo, ó, pum, desce, essa descida, muito parecida com essa, pum, muito parecido com esse, descemos, parecido com, ah, bom, então o que eu tinha na minha cabeça hoje, falei, ah, beleza, parou ali, então o que eu vou fazer, vou pegar um ABCD daqui, e ver onde está aquele ABCD, 275, legal, vou pegar o ABCD do começo, e ver onde ele para, 760, eu falei, legal, legal, então eu tenho 760 pra operar vendido, numa região vendida, eu tenho 275 pra operar vendido, tá, o meu outro ponto de venda era o 150, que é basicamente, acho que um desses, um desses caras aqui, isso, 595 era 1, e esse cara aqui, papapã, esse não chegou, tá no 780, legal, deixa eu só apagar esse aqui, trazer ele pra simetria correta, porque senão vai dar valor errado, só pra gente ter noção de como que eu tava pensando, então, beleza, ótimo, aí a gente entra por 60 minutos, e vai lá buscar gatilho, eu entro no 30, o meu vai ser no 30, como vocês vão ver, certo, e aí no 30 minutos, deixa eu baixar mais um, no 30 minutos, a gente tem volatilidade, óbvio, e aí eu já sei do meu ponto aqui, do 144 aos 395, por simetria aliada a Fibonacci, simetria aliada a Fibonacci, e aí eu vou ter toda a manhã, todo esse candle maravilhoso aqui pra operar na compra, e eu desgostoso, não, não vou operar, por quê? porque eu tô esperando o 485 aqui, esse ponto não é nada pra mim, não era ponto no diário, não era ponto no 4 horas, não era ponto em lugar nenhum, certo, e eu, pô, descrente, 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 e aí, eu espero, fico angustiado, e aqui no 595, vamos para o meu gráfico de entrada, opa, que isso, vamos pro meu gráfico de entrada, que é o gráfico de TIC, que eu tô usando mais aqui, que eu mostro pra vocês aqui, né, legal, 595 aqui, certo, então ele me dá uma venda e me estopa, então ele me deu uma venda aqui, deixa eu, me deu uma venda aqui no rompimento, vai, e o que eu tô buscando, toda vez vendi aqui, tô buscando, 480, 2 mil pontos, eu falei, caraca, é hoje, e pum, estopado, certo, estopado, aí, de novo, no 112,8, que é por Fibonacci, que é o 112 dessa pernada, ou seja, eu acreditando que o 595 é meu ponto, e o mercado exagera, ou seja, eu considero que daqui até aqui, certo, e o último ponto sendo 780, pela simetria do 4 horas, eu posso considerar uma região de venda, mas não uma região de venda pra day trade, é uma região de venda, uma região de venda pra scalp, uma região de venda pra day trade, então eu tinha toda essa área aqui, pra procurar gatilho de venda, então você já pode perceber que eu procurei gatilho de venda aqui, fui estopado, certo, vendi no rompimento aqui, e ele volta, legal, fui estopado, e aí eu vim daqui, e cara, fui estopado por meio ponto que seja, mas fui estopado, de novo, então passa-se todo esse momento, e eu não aproveitei o mercado, não aproveitei o mercado, aí você fala, Fibonacci tudo de bom, Fibonacci, 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 cara, é tudo de bom, eu utilizo o Fibonacci todo santo dia, só que eu não respeito, não é o Fibonacci, não respeito eu, eu tinha feito um vídeo pra vocês, olha só, vou operar com simetria de 4 horas, e vou lá, opero com simetria de 4 horas, só que com cabeça de scalp, com cabeça de scalp, com cabeça de scalp, é ponto ruim isso, lógico que não, eu seguro o meu loss porque eu tomo muito mais stop, mas eu tenho que estar preparado pra tomar mais stop, eu tenho que me conhecer, então não adianta você, não adianta eu, Bruno, eu tô contando a minha história pra vocês, tomara que vocês conectem com a de vocês, não adianta você ter um setup, setup, X, que funciona X, e funciona toda setup funciona, todos, certo? Só que você é Z, é Y, você é ansioso, é esquentado, e eu tenho um dos principais problemas de insegurança, então toda hora que eu vejo o preço cair mais de 30 pontos, ou dá o meu sinal, geralmente o meu sinal é meu stop, ou seja, a minha entrada é meu stop, eu já ponho o stop no zero, e aí eu sou toda hora estopado, toda hora estopado, né? E pra piorar a situação, em uma das entradas aqui, nessa daqui, por exemplo, na última, né? Do 112, deixa eu dar um zoom nele ali, deixa eu voltar, só um segundo, galera, nessa daqui, continua muito ruim, né? Deixa eu seguir até o 112, bom, beleza, eu tô aqui observando o mercado, o mercado subindo loucamente, passou do meu ponto aqui, eu nem vi, qual a crença que eu tenho no meu setup agora? Putz, era o meu ponto ali, olha o que o preço fez, isso tique, tá? Isso dá 140 pontos, aí beleza, eu tô querendo, aqui é a área de negociação, pra esse ponto, pum, 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 opa, passou pra baixo, legal, já considero que isso aqui foi euforia, bacana, o que eu posso fazer então? Então, vamos tentar, deixa eu só empurrar o gráfico pra cá, é isso, vamos tentar um gatilho de venda, certo? Vamos tentar um gatilho de venda, qual que seria meu gatilho de venda aqui? No intro diário, opa, eu gosto de ABCD, então esse foi o primeiro ABCD de queda, certo? O meu gatilho era, pô, rompeu esse ABCD aqui, 1, 2, 3, rompeu esse ABCD, rompeu, testou, vendi, pô, o que eu fiz? Venda aqui, bom, stop, não deu nem tempo de colocar o stop no preço direito, já subiu, beleza, um stop, vamos andando, qual que é o meu outro gatilho de venda agora? O rompimento, vamos ver, bom, enquanto todo mundo fala comigo rapidamente, bom, bom, nada de venda, nada de venda, tum, 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 minha região aqui, tá acumulando, o que que na minha cabeça passa? Ah, tava nem pensando no meu setup, já tava falando assim, pô, tá acumulando é alta, tá acumulando é alta, se era pra cair, já tinha que tá caindo, bom, vamos lá, tum, 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 sobe, deixa eu pôr aqui uma, um bacana aqui, beleza, volta de novo, e aí rompe pra baixo, legal, rompimento da LTB, bom, entrei, tum, 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 o que que ele faz? bom, stop, então, entrei aqui, opa, perdão, entrei aqui, rompimento aqui, ou nesse aqui, não lembro, certo, stops, nessa região, ele vai lá e, crawl, stop, Nesse momento, olha a hora aqui São 11 horas Ou seja, 11 horas eu estava para baixo Eu fiquei aqui entrando e saindo nessa brincadeira Porque eu acreditava em um movimento a favor da tendência Direcional, aquele movimento que todo mundo posta no YouTube, no Facebook Só que era 11 horas, certo? O melhor momento para se operar, das 9 às 11 E o mercado lateralizou no melhor momento É culpa minha que o mercado lateralizou? Não é culpa minha Quem sou eu operando lá? Contratinhos e contratinhos Só que nesse momento aqui Nesse momento aqui O Bruno começa a ficar inseguro Meu principal gatilho, o que mais me dá é insucesso na vida Inseguro Aí volta Aí eu falo, putz, beleza Beleza, estou certo Aí ele vai lá e opera na venda Deu sinal E o que acontece? Bom, stop Um stop Bacana Aí no que stop o preço volta Volta para baixo Aí agora eu não sei Certamente se eu operei aqui ou ali Mas eu fui acumulando Perdas e ganhos aqui Pau, pau Nos sinais aqui Pau E aqui rompe Rompe a linha Aí aqui era o sinal Mas eu falei, ah, não vou entrar Vou esperar passar para baixo Beleza Aí passa para baixo Aí algum sinal aqui Eu entrei Bom, entra aqui Stop aqui Ou stop aqui E acontece Blau Stop de novo Então Colocando por números Né, então Aqui eu colocaria De gatilho, né Insegurança Porque passou muito E um É o principal Aí a gente vai diminuindo aqui Stop Stop um Stop dois E aí Stop três Stop três Então o Bruno Que começou aqui Inseguro Aqui Ele não está só inseguro Ele está puto Essa é bem a verdade Está puto Ele está pensando em Ser agente autônomo E não operar mais Só auxiliar as pessoas A gerirem o patrimônio A criar valor Sendo um assessor De investimento Porque ele acredita Que o país Não é Consciente No mundo financeiro Ele acredita Que ele pode ajudar Ele acredita Que ele pode gerar valor O Bruno é muito legal Eu sou um cara Muito bacana mesmo Só que aqui Eu estou puto Se você Se tivesse uma câmera Aqui me filmando Você ia ver Eu bater na mesa Bater na mesa Bati na mesa hoje Acho que eu bati na mesa Uma vez Mas você ia ver Eu fora Assim Fora Sem saber Sem saber O que fazer Em o que acreditar Sabe Quem é Quem é mais Quem não tem segurança Na metodologia Ainda poderia ver Começar a estar vendo Novos Novos Novas estratégias Poderia desistir de tudo E aí Veio três Três Que é o tal Do banho gelado Banho gelado Ou por banho gelado Pode ser água Pode ser cinco minutos fora Vamos por aqui Cinco minutos fora Opa Cinco Minutos fora Aí você pode escolher O que você quiser Mas aí o Bruno sai Em algum momento eu saí Era que eu saí Eu falei Puta O ponto meu está ali Quando eu voltar Se o mercado for No No outro ponto Lá em cima 380 780 Pô beleza Eu venho do lá Acho que vai pra lá Mas se ele der sinal Eu vou operar Claro Vou ver o que está acontecendo Aí o que você faz Quando você reseta Um pouco a sua Máquina Você pega E começa a aumentar Seu time frame Certo Começa a aumentar Seu time frame Aí eu fui pro 15 E vi que puta Lançou um baita martelo E eu operei certo até Operei certo até Porque aí eliminou o martelo Só que eliminou E me estopou Então No mundinho Do Bruno puto Eu fiquei aqui Nos sinais Aqui é pum Vai operando Aí ele voltava Aí pum Aí ele me estopou Aí eu operei Aí pum Estopou Então eu fiquei ali E os 5 minutos Todos então Que eu tirei fora Me deram O insight De que Opa beleza Essa é a faixa de negociação Ou eu opero 112,8 Ou eu opero Comprado Caso ele passe Reteste E aí eu vou pra cima Até o 780 Então eu tinha duas opções Ou eu opero 112 Pra baixo Que eu estava tentando operar E pós Esses 5 minutos Eu vi que Opa No 15 minutos Beleza Está lateralizando Na região Que eu quero negociar Ou seja No 15 minutos Talvez Se eu tivesse gatilhado No 15 minutos Talvez não Se eu tivesse gatilhado No 15 minutos Eu não tinha sido estopado Então eu entrei Eu entrei e estava aqui Nesse candle Aqui Eu voltei para o mercado E estava nesse candle Aqui Esse candle se formando Aí pum Aqui ele era um verdão inteiro Eu falei Beleza Calma Nós temos Essa simetria Aqui E temos Essa simetria Vamos ver o que está acontecendo Se eu acredito Que o 112 Vai segurar Então eu tenho Que acreditar No 200 E tenho Que acreditar Nesse cara aqui No 955 Eu tenho Essa região Para negociar 955 Ou 200 Para achar gatilho Aí estava Por sorte Dos 5 minutos Ou pela clareza Dos 5 minutos Que eu falei para você E aí O gatilho Que eu Os hacks Que eu passei Utilizem Tem gente que fala Café é bom Mas se você é muito Ansioso Café não é bom Mas com certeza 5 minutos Alongamento Meditação Eu não aconselho Porque você não vai conseguir Meditar no meio do mercado A não ser que você Seja muito concentrado Mas aí Cá estou eu aqui No 15 minutos Aí a clareza Foi tão grande Que eu falei Bom beleza Tenho essa região Então ela até pode Ir para cima Aqui Não tem problema Que ainda pode ser venda Caso ele rompa Ele vai ter que mostrar Para mim um pullback Esse pullback Vai ter que ser Um desses caras Aqui Então ele vai ter que ser Desse tamanho Para que eu opere Aí sim Com risco retorno Bacana Acreditando que a minha entrada É o meu risco Na minha estratégia De gerenciamento de risco Puta beleza Então eu estava bem claro Eu estava aqui Se ele parasse por aqui Eu ia operar Se ele Se ele rompesse Com força E voltasse Eu teria a chance De operar Comprado aqui Se não só ia vender Aqui E aí eu poderia esperar Um mercado inteiro Um dia inteiro Poderia acontecer ou não Legal Eu vou deixar a parte De Fibonacci Para explicar Na segunda parte do vídeo Que é ao vivo Então fica mais legal Essa parte aqui Não é ao vivo É agora à noite Bom E aí eu falei Aí Calmo Eu falei Bom Chega de stop Então vamos 30 minutos Acabou 30 minutos Fecha nesse candle aqui Eu tenho mais um gatilho Que vocês vão ver Eu tenho mais um gatilho Que o gatilho Foi simplesmente o toque No 112 de novo Porém Desta vez Eu estava com 30 minutos Olhando 30 minutos Então não fui estopado E aí Deixo agora o vídeo Para vocês Assistirem na íntegra Porque eu narrei o vídeo Foi meio que ao vivo E a cor Eu estava Já desistindo do dia E falei Ah não Essa oportunidade vai aparecer Ou uma ou outra Certo Ou uma ou outra E aí A gente Eu tive o presente Ter calma Basicamente calma Para descobrir Primeiro esse cara aqui 160 Que é a máxima Desse cidadão 170 Foi a máxima Então descobri Essa Esse pullback Que foi o pullback Mais recente Por que não Operar ele Bom Esse pullback Aqui Certo Esses dois pullbacks Aqui Bom Aqui também Mas se vocês entrarem No 15 minutos Vai ser um ABCD Aqui E aí Com a perfeição Do 160 E 145 Gatilho Um contrato Um contrato Já não Não me alavanco mais Extremamente calmo E aí Vou deixar o vídeo Para vocês Qual que era o meu alvo O mesmo De todos Porém Tem um conteúdo De Fibonacci Exclusivo Então se você gosta De Fibonacci Assista a segunda parte Do vídeo Que vai ser bem Legal Prometo para vocês Beleza Então Fiquem com o segundo vídeo Vou pausar esse daqui Vocês vão acompanhar o trade Na íntegra Ou pelo menos Boa parte dele Beleza Um abraço galera Fala galera Fala galera Muito boa tarde Tudo bem com vocês Espero que esteja tudo bem Estou aqui mostrando para vocês O único trade Que Vossa Excelência Conseguiu hoje Não foi Não está sendo um dia Bacana Pelo alto Pela alta velocidade Da abertura Comprada Todo mundo aí Pessimista E tudo mais E a abertura foi lá E pum Só deu comprados E aí eu passo o dia inteiro Aqui tentando fazer Algum tipo de trade E até agora nada Até que Rola oportunidade Esse é um trade De 30 minutos Então é um day trade Não é um scalp É uma variação gorda A maior probabilidade De sair no zero Mas se der certo São aí Vão ser Cerca de Mil pontos 2 e 40 Agora Realmente vai ter que ser Uma variação muito forte Há uma trocação bem grande OBS comprada no dia Então geralmente É bem difícil Lutar contra oBS Mas Tá aí Vou deixar o trade rolando Só para avisar vocês Que finalmente rolou Algum trade aí Certo Não scalping Não Coisas assim Muito rápidas E superficiais Então vou explicar Aqui nós tivemos O 112,8 Sendo respeitado Certo Durante a manhã Mesmo com a Com a abertura Aí forte Nós tivemos um toque E aí respondemos Com o pullback Vendedor E aqui nós tivemos Mais um toque E esse toque Foi mais sincero Digamos assim Foi um toque de gatilho Para mim Certo E aí dentro Eu tenho Eu tenho Uma pequena área De negociação Stop definido Stop teórico Que eu já estou com stop no preço Certo E alvo Longo Opa Alvo Longo Beleza Então sigo aí Qualquer novidade Eu Despauso o vídeo Aqui Beleza Mas por enquanto É só isso Nada de mais Fala galera Tudo certo Percebam que eu tirei Até a blusa Aqui Preparando para malhar É Day trade Ultimamente No INSE Não tem sido muito grato Comigo Vocês tem observado Que eu tenho operado Pequeno Peço até desculpa Mas aparentemente Esse trade Eu acertei Ou venho acertando Até o momento Então só para atualizar Vocês Uma realidade Pequena De um contrato Mas que Está rolando Finalmente Um trade Com o meu perfil Óbvio Que essa região Do 38,2 Deixa eu circular Aqui para vocês É a região Crítica Certo É a região Que na verdade A rompida Dá alvo Para o meu 618 Eu estou apostando Na tendência macro Que é de queda As paralisações Não pararam Tudo bem Tudo mais Mas vou ficar esperto Com esse ponto Aí Se ele Ameaçar Alguma coisinha Ali Eu vou Zarpar do trade Beleza Mas aparentemente Vai rolar Só para dar Um update Para vocês Talvez eu vá Na academia Dei uma modificada No meu No meu Stop Mas De fato Não quero fazer isso A UBS Continua comprando O que me deixa Com medo Mas Fora a UBS Estamos todos Curtindo O trade Em andamento O que é bacana Um dia chato De novo Mas que pelo menos Rolou um trade Volto com Mais novidades Fala galera Muito bem Essa é a região Na qual eu não quero Ficar posicionado Apesar do trade Estar andando Está lindo Maravilhoso É uma região De suporte Tudo pode acontecer Aqui Então Como vocês podem ver Já Coloquei meu Stop No 465 Não Não vou pagar Para ver É uma região Complicada E eu vou explicar Um pouco Sobre o meu Alvo Então Eu acho Que vale a pena Vocês Terem noção Então Vocês podem ver Aqui na descida Ups Deixa eu arrumar O meu mouse Vocês podem ver Na descida Que a gente teve Um padrãozinho Nessa descida E aí Ele quer meu alvo Porém Porém Contudo Entretanto Se nós pegarmos Aqui Essa última Pernadinha Vamos estar Lá no 600 Se nós pegarmos Essa penadaça Do dia mais cruel De todos os tempos Vai romper fundo Se nós pegarmos Esse cara Aqui E traçarmos Vai dar lá No 310 Então eu tenho Esses três alvos Aqui Simétricos Que são mais importantes Então eu vou Grifá-los Para deixar eles Bonitão Primeiro Segundo E Terceiro Muito bem Então O alvo de Fibonacci Foi o escolhido Justamente Por ser mão de alface Para você Está acima Desses níveis Além de ser Uma figura Que eu opero Uma figura M No caso Então XA B C E eu pedei a perna da C Para D É AD Aqui Um pouquinho A mais Então Aqui Sendo AD Se vai dar certo Ou não Não sei O que me viabilizou O trade É A área de negociação Stop E olha o tamanho Do alvo Então Sempre dá Esse trade Não Vocês viram Que eu passei Uma semana inteira Apostando para vocês 5 reais 6 reais E hoje Estava próximo Disso Tomara que dê certo Vai ser um trade Que vai me ajudar E até manter A forma na qual Eu opero Porque eu acredito Bastante nesses movimentos Onde Há Uma Uma expansão Que é necessária Certo É necessária Para a natureza A dinâmica De preço É necessário Ter demanda Para depois ter Ofertas da contrapartida E também Juntar um pouco De tudo Hoje eu consegui Juntar o gráfico Consegui juntar Um pouco Das notícias E operei a favor Da tendência Então Putz Foi tudo de bom Se cair lá No 830 Que é o meu Que é o meu alvo Vou ficar super contente Vai ser um trade Que vai me dar Uma felicidade no dia Certo? Então Qualquer novidade Agora meu stop Eu não mexo mais Acima dos 38,2 Se ele passar Para cima Dos 38,2 Realmente Errei É um contra-ataque Comprador E lasque Lasque-se Bruno Mas Vou dando Um update Para vocês O horário Pode ser Um cara Que me tire Do game Agora são 3 horas É um horário Bom ainda Até as 4 Eu medito Aqui Para ficar Olhando no mercado Mas estou cansado Porque hoje Foi um dia Onde eu fiquei Achando venda Nessa área Que essa área Demorou bastante Que é um gráfico De 15 minutos E depois Minha venda Deu errado Nesse candle Porque é o mesmo O mesmo ponto Que eu operei aqui Eu operei aqui Certo? Então percebam Onde eu me dei mal Hoje O mesmo trade Constrei aqui Um B E o C em 14 Certo? E aí vim Para operar Não veio Voltou Estopou E o que Aparentemente Vai funfar É na verdade B e o C Entre o 14 E o 112 O 112 O 112 dessa pernada Então Para mim É muito importante O estudo Da última demanda Para designar Qual será Os pontos Da demanda atual Então isso Para mim Fez o seu sentido Sai do 3 Galera Então acabou Acabou o 3 Para mim Olha Achei legal Achei legal Nem sei quantos pontos Foi Mas foi Bastante pontos Mais de mil pontos Desde aqui Até aqui Isso aí 1100 pontos E fecha o meu alvo Fecha o meu alvo Fecha também O horário do dia Não me agrada mais Porém Os alvos simétricos Estão valendo Os alvos simétricos Estão valendo Aqui no 600 Depois no 310 Tá bom galera Espero que vocês Tenham realmente gostado Vou estar postando Esse vídeo A noite Certo Não vou Datar ele aqui Agora Porque Querendo ou não Vou na Receita Federal Agora Fazer algumas perguntinhas Para a Receita Eu que passei um tempo Fora Não só Da minha grana Mas também Vou aproveitar E perguntar Ao do mercado financeiro Vocês tem alguma informação Para que eu faça O vídeo De declaração Com alguma informação Mais legal Mais atualizada Beleza? Belo trade Foi bacana Esse aí Foi bacana Acho que Quando a gente Regularizar Caminhoneiros Quando a gente tiver Somente o driver político Como sendo Aquele negócio externo Louco Eu realmente Vou buscar Aumentar a minha mão E acredito Que vocês vão me ver Operar De mão maior Mas o mesmo tipo De trade O mesmo tipo De setup De leitura Não tem um setup Mecânico Eu dependo Do que a história Me falou Para estar Condizendo Em algum tipo De movimento Beleza galera? Um abraço Para vocês Eu tenho que estudar Tenho que malhar E segue Derretendo O nosso índice Segue derretendo O nosso índice Alvos Simétricos No 600 310 E depois Do 485 Claro Que eu Gosto de espelhamento Então se nós Estivemos aqui Indo para o 112 Eu acredito que Iremos para o 112 Também Mas são 3 para amanhã Não sei se hoje Vai andar Tudo isso Tomara que não Assim sobra Sobra um 3 Para a gente fazer amanhã Eu acredito agora Nesse exato momento Que é a hora Da lateralização Então a gente deve Encontrar esse cara Aqui voltando Com medo Desse super stop Que tomou Ou arrependido Tentou fazer preço médio Ou os players Que compraram aqui Acreditam nesse fundo Vão tentar Dar uma dificuldade Dificultada Dificultada Então eu acredito Nessa demanda Aparecendo logo menos Não sei aonde Ela vai aparecer É ela que eu vou estar Monitorando Certo Porque foi ela Que dominou o game Ela ou essa aqui Deixa eu ver Exatamente Ela 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 Então Para não falar Que tem uma Tem duas Que foram esses Dois últimos Movimentos Aí vocês pegam Uma palinha também De Alguns Como que eu faço Meus scalpings Pum pum Então aqui A gente pode continuar A testar Novas mínimas Mas preciso agora Depois desse rompimento De um pullback Entrar vendido agora Não Jamais Certo Após o toque aqui 9618 Agora Meu trade já foi feito Beleza galera Um grande abraço Até Hoje é noite Não sei se eu faço outro vídeo Para falar sobre amanhã Provavelmente sim Eu vou desligar Agora E Vou fazer meus corres Beleza Tchau tchau